Para hoje eu vou estar ensinando como vocês burlar os segundos do 4-feira e desses 20 segundos aqui, então pode ser mais, se você tiver sorte, porque quando é mais de 20 segundos, às vezes não dá alto aqui com sua luz, aí vocês vêm aqui, aqui nesse branco aqui, perto com outro botão, exibir código de fonte, espera carregar, quando carregar vai aparecer esses números, CTRL S, barra, barra, localizar, barra, barra, documento, bom, aí vocês vêm aqui para baixo, Pega esse link, copia, podem apagar esse daqui, cola, dá um enter, bom, salvar, salva onde vocês quiserem, salvar, pronto, e já era, e vai por aí, entendeu, eu não vou baixar aqui, colocar salvar, porque eu já baixei, Achei que eu estou fazendo aqui um rabu e tal, então aí, firmeza galera, já era, fui.